Sr. Ministro, tenho aqui só duas perguntas e dois pequenos comentários. Duas perguntas, porque uma delas eu fiz na primeira ronda, mas porventura o Sr. Ministro no volume de questões colocadas não teve a oportunidade de responder, pelo que repito, se nos pode dar uma explicação para este aumento de 1.300 milhões de euros nas contribuições da segurança social que está previsto em termos orçamentais. É um crescimento de 6.3%, muitíssimo superior aos últimos anos e que pode ter uma razão, é essa razão que eu gostava de a conhecer, porque significa isto que os trabalhadores irão pagar um volume substancialmente superior de contribuições, nomeadamente quando o emprego não tem o crescimento a este volume que poderia justificar. E portanto, 1.300 milhões de euros de aumento de contribuições deve ser explicado aos portugueses. Segunda nota, os últimos dias e o dia 2 estão marcados pelo agravamento das taxas de juros de financiamento. O que é que o Governo português tem refletido sobre essa matéria? Isso nos pode explicar um pouco de como é que entende esse agravamento quando, em termos externos, a política do BCE não foi alterada e, portanto, não se pode dizer que quando baixa é efeito da política do BCE e quando sobe, só se houvesse alguma alteração da política do BCE, gostava de ouvir também o seu pensamento sobre o assunto. Terceira nota, eu percebi que o Sr. Ministro fez referência, nomeadamente em relação ao último Governo, uma alteração da posição do Governo português nas negociações com a Comissão Europeia. Não sei se estava a comparar com o modo como foi negociado o Memorando de Entendimento quando o país esteve à beira da bancarrota e se foi essa a negociação que fazia referência, quando tudo foi aceito pelo Governo da altura face ao estado de emergência, ou se foi que é sobre a recente negociação que fez com que, de um esboço expansionista, passávamos para um orçamento recessivo para utilizar as expressões da OTAL. Finalmente, sobre as 35 horas, o que ficou claro, Sr. Ministro, é que não se sabe quando é que vão entrar, nem como, nem para quem e isso ficou claro, é a principal conclusão da reunião desta manhã. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua.